O que passou, passou e o assunto é carnaval O samba está nas ruas e ele é o essencial O que passou, passou e o assunto é carnaval O samba está nas ruas e ele é o essencial Tudo se alegra quando o momo aparece Quem tem problema não se esquece Falta dinheiro, mas ninguém vai reclamar Dá-se um jeitinho e todo mundo vai sambar, vamos todos brincar O que passou, passou e o assunto é carnaval O samba está nas ruas e ele é o essencial O que passou, passou e o assunto é carnaval O samba está nas ruas e ele é o essencial Tudo se alegra quando o momo aparece Quem tem problema não se esquece Falta dinheiro, mas ninguém vai reclamar Dá-se um jeitinho e todo mundo vai sambar, vamos todos brincar O que passou, passou e o assunto é carnaval O samba está nas ruas e ele é o essencial O que passou, passou e o assunto é carnaval O samba está nas ruas e ele é o essencial